Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje o pedido finalizado é o da Karina. Ela pediu quatro suplás, modelo flor com rosa e cru. E ela pediu, gente, seis porta-copos, só que eu tô enviando só quatro, porque ela já deixou avisado que ela vai querer comprar mais desse modelo aqui, só que maior. Daí, por que eu tô enviando quatro e não seis? Pra garantir que na próxima eu envie exatamente a mesma cor. E olha só que lindo o rótulozinho que eu fiz. Vou começar embalando aqui e mostrando pra vocês. Então, aqui tem um gatinho segurando, ó, um saquinho de pipoca, né? Bem fofinho. Depois eu mostro com um pouquinho mais de calma, que essa hora da embalagem aqui é um pouco corrida e eu quero postar ainda hoje esse pedido. Então, às vezes acontece da cliente avisar que ela vai querer. Falar assim, ah, vou comprar esses, aí depois eu vou comprar, né, mais algumas peças combinando. E como tem essa variação na tonalidade do barbante, né, a gente tem que ver como que fica a melhor forma pra gente poder tá garantindo que o próximo barbante, que o próximo pedido, ele vá exatamente igual àquele que ela pediu. E aí eu resolvi fazer assim, né, falar com ela, claro, né, como que eu faria, mas fica dois aqui e vai junto com o próximo. Porque assim eu já garanto que a tonalidade daqueles dois maiores ficarão iguais porque eu faço essa comparação. Eu poderia mandar cinco, né, e ficar com apenas um aqui em casa de amostra mesmo, pra não dar diferença. Mas aí o meu pacotinho iria meio desigual, né? Então, quatro e quatro e aí eu continuo. Olha só, eu tenho essa coleção do gatinho e aí eu fiz também uma xicrinha com coraçãozinho pra poder combinar um pouquinho ali. Eu mostro com mais calma já já pra vocês. Essa hora da embalagem é uma correria, né, mas é, tem que dar tempo, tem que fazer tudo dentro do, conforme, né, na verdade, né, o planejado. E sempre dá certo, gente, é só a correria do momento mesmo. A Karina, ela já comprou várias coisas de mim, inclusive ela já comprou papelaria também. Ela sempre compra, na verdade, né, papelaria, mas aí de vez em quando ela faz um pedidinho. Olha que lindo, de crochê, e eu sempre faço, tento fazer alguma coisinha assim, diferentinha, pra ficar bem fofinho. Então, quatro suplás pra café, quatro porta-copos, sendo que dois ficarão pra ser enviados depois. Hoje eu tô super animada, porque tô fazendo umas combinações novas, sabe? Tô bem empolgada com essa nova combinação. E assim que eu finalizar e conseguir fazer, né, a combinação ficar bem bonitinha, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, com todo o carinho do mundo, né, tem também o brindezinho dela. E o brinde é diferente, porque ela já tem quase tudo que eu faço. Então, vou colocar aqui com todo o carinho do mundo, gente. Ah, olha só, eu fiz alguns adesivos, aí eu acho que eu vou mandar pra ela um adesivinho desse aqui, pra ela conhecer também, e que combina com aquele rótulo, né? Ó, se ela vai chegar lá e dar uma olhada. Porque como ela compra a papelaria, né, e ela também faz crochê, eu achei legal de tá mandando algum item assim que ela possa usar na papelaria dela. E ó, com todo o carinho do mundo, tô usando o saquinho de 40 por 50. Então, eu tô no meio desse processo de criação, de utilização, na verdade, de algumas cores novas. Porque eu tenho bastante barbante aqui de cores diferentes, em cores diferentes, né? E eu preciso tá colocando em prática, tá usando. E mudar um pouquinho também essa... Essa sequência de cores que eu... Depois que eu firmei o Kindy Colors, nunca mais eu autorei nada. Mas, assim, não vou parar com o Kindy Colors, não, tá, gente? Continua, em time que tá ganhando, não se mexe. Essa é a regra principal. Ó, esse pedido, ele tá indo pra Karina, da cidade de Diadema, São Paulo. Todo o carinho do mundo, feito com todo o amor. E já tem mais um pedido dela, gente, pra eu fazer. Aliás, já tô fazendo, já, né? E aí, eu quero manter tudo nessa mesma tonalidade. Como ela pediu outras coisas em cru com rosa, Eu não quero correr o risco da tonalidade não ficar igual. Por isso que eu tô mandando, faltando dois. Mas, assim, não se preocupa que tá tudo certo. Ela é super legal, né? E a gente vai fazendo e conversando. Ela tá sempre adiantando, né? Adiantando não, incluindo, né? Acrescentando mais um pedido. E uma coisa legal também, é que ela usa muito o sistema da caixinha. Onde eu... Ela escolhe uma coisa, ela apaga e a gente vai deixando guardado aqui. Aí, ela escolhe outra coisa, apaga e vai ficando guardado aqui. Até o dia que tem bastante coisa, e eu faço a postagem no correio, Pra que aquele frete compense, né? Porque você pode colocar muita coisa e pagar um frete só. Então, pedido pronto, bora pro próximo. Entraram dois pedidos de papelaria lá na Shopee. E eles são iguais, porém em quantidades diferentes. Eu coloquei um kit onde vai ter cinco de cada, cartãozinho desse daqui. Totalizando, então, vinte peças, né? Vinte cartõezinhos. E esse daqui que tem dez de cada, que vai totalizar quarenta peças. Quarenta unidades, né? Então, aqui tem vinte, aqui tem quarenta. Eu deixei esse aqui, eu pensei até de tirar, mas por enquanto não vou tirar não. Porque às vezes alguém tá começando e precisa só ali... Sabe aquele início mesmo de tudo? E depois, conforme for dando certo, a pessoa vai comprando uma quantidade maior, né? Então, ele vai assim. Nesse kit aqui, tem vários lá, tá, gente? Mas nesse daqui, ó, vai o cartãozinho de coração. De coração, não. De gratidão. E ele vai exatamente do jeito que tá a foto. Então, o gratidão azul. Vão todos os gratidões azul. O cartãozinho do feito à mão. Esse aqui que é uma tagzinha de pendurar, ó. Feito à mão pra você. E os rótulos pra suplar. O rótulo, coloquei nessa opção aqui, todos indo e lá, Isola. Olha. E aí, a pessoa escolhe entre os que aparecem lá. Aí, aqui é a mesma coisa, só que nesse caso tem dez de cada cartãozinho desse aqui. Legal, né? Deixar uma opção pra quem tá começando. Às vezes a pessoa precisava só daquele primeiro cartãozinho. Aquele primeiro contato com as coisinhas fofas. Então, bora embalar. Eu deixei assim, gente, ó. O rótulo. O rótulo, não. O envelopinho do brinde. Já preso aqui com as etiquetas que eu vou enviar. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Tá aqui. Porque aconteceu de eu esquecer de enviar o brinde pra uma pessoa. E eu fiquei muito triste quando eu vi lá a mensagem. Porque eu tento não esquecer nunca. Mas, às vezes, na correria, né? Pode acontecer. O brinde, ele não faz parte da compra. Mas é uma coisa que eu quero sempre colocar. Então, se um dia acontecer de alguém comprar e o brinde não ir, não foi de propósito. Foi porque não deu certo alguma coisa aqui. Às vezes, tava com a cabeça muito cheia. Faz parte. Somos seres humanos. Mas, numa próxima compra, eu garanto que eu presto mais atenção. E garanto o brinde daquela pessoa que acabou sendo esquecido. E aqui, a mesma coisa. Eu prendi, então, com o Clips pra não ter perigo de esquecer novamente. Certo? Então, beleza. Agora sim, bora embalar. Então, esse primeiro pedido aqui, ele é o da Josiane, de Osasco, São Paulo. É o kitzinho que vai com 20 unidades, tá? Deixa eu conferir. Isso mesmo. Aí, como tem o rótulo, eu tenho que mandar abertinho assim. Acho que eu vou até cortar um pouco desse papelão, né? Pra poder mandar certinho. Eu preciso organizar melhor essa embalagem aqui desses kits. Pra chegar... Acho que eu não vou cortar, não. Vou deixar assim, vai dar certinho. Aí, eu coloco o brinde, junto aqui já dentro, pra não esquecer de nada, né? Todo carinho do mundo. E aqui no brinde, vão vários cartõezinhos diferentes desses cartões que ela já comprou, né? Que é pra ela ter a possibilidade de usar. Eu acho que vai quase a mesma quantidade, gente. Praticamente 20 cartões aqui. Mas o importante é que ela que receba e ajude no trabalho dela. Eu tô ganhando dinheiro, né? Fazendo esse trabalho aqui. Eu tô gostando muito de fazer esse trabalho. Mas tá sendo muito gratificante também saber que tem ajudado pessoas assim que... Às vezes, você quer comprar, né, gente? De uma gráfica, você tem que comprar uma quantidade muito grande. Daí, não vale a pena pra quantidade de pedidos que você tem nesse primeiro começo. Então, pra iniciar, a gente começa com outra artesã mesmo, né? De modo geral. A gente vai ajudando o trabalho de uma a outra. Essa é a diferença da papelaria personalizada, né? Direto assim, com a artesã. No caso, eu, né? Ou tem outras também, tá? Mas falando de mim. Você consegue comprar em uma quantidade menor que você não conseguiria dentro de uma gráfica. Às vezes, na gráfica, ficaria mais barato por unidade. Só que daí você teria que comprar mil, né? E na somatória total, você não tem ali o valor de pagar mil unidades. Então, por isso, você acaba começando, né? Optando esses primeiros empreendimentos, esses primeiros produtinhos ali das suas primeiras encomendas, né? Fazendo um pedidinho pequeno de papelaria. E eu, né? Fico toda boba aqui por poder fazer parte disso também. Eu vou mostrar agora os coisinhos que eu vou colocar aqui. Eu vou começar por esse aqui, gente, que eu fiz, ó. Eu achei tão bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha essa mensagem. Comece o dia sorrindo, afinal coisa boa, atrai coisa boa. Olha a verdade. Tem uma mensagem assim que atrai uma coisa boa também quando você lê. Eu achei muito fofinho. Comece o dia sorrindo, afinal coisa boa, atrai coisa boa. Né? Às vezes a gente levanta de mau humor e a gente vai só mau humorando tudo, sabe? Tudo vai ficando ruim porque a gente já tá de mau humor. Então, você tropeça na cama, você xinga, você vai andar assim. São coisas que vão acontecendo no dia a dia que são normais, né? Que dão errado normalmente, mas que por a gente já tá ali num clima péssimo, né? Com uma nuvenzinha em cima da cabeça, a gente acaba não conseguindo aproveitar tanto, né? Nossa, acho que o negócio deu ruim aqui. Deixa eu ver. O que aconteceu? Pera aí. Escapou aqui. Bom, enfim, vou largar aqui de lado, senão eu vou perder muito tempo. Mas... Coisa boa atrai coisa boa. Então, eu não vou poder usar isso aqui. Eu vou usar o wash tape. E depois eu vejo o que aconteceu lá. Então, né? Aí, às vezes... Sabe uma frase que fala assim, ó? Quem faz o dia lindo é você? E é verdade, porque também quem faz o dia feio é você. Você tem essa capacidade aí de estragar o seu dia inteirinho. Porque a gente vai vendo tudo com um humor negro, assim, né? Com uma impressão de que realmente tá tudo muito ruim. Isso só acontece comigo mesma, né? Eu sou uma pessoa que na hora eu fico chateada, mas depois eu dou a risada, sabe? Eu aprendi a rir das coisas que dão erradas comigo. E assim as coisas ficam mais leves. Porque chorar também não resolve. Chorar, a gente chora na hora de desespero, né? Se for o caso. Mas a gente... Depois a gente ri e segue em frente. Porque a vida é uma comédia mesmo. Aí você pode... Vocês já viram? Tem pessoas de dois tipos, né? Tem gente que vai contar que alguma coisa deu errado pra ela. E é só uma lamentação. É só uma reclamação com ódio no coração. E tem outras pessoas que vão contar e caem na risada. Eu me junto com uma tia minha. E é muito engraçado. Porque daí ela começa a contar. Nossa, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. E a gente dá risada. Acontece um monte de coisa ruim, sabe? E a gente ri. E é uma competição pra ver quem que dá risada mais. Por causa que eu acho que eu puxei ela. Né? É um tal de... Foi no dia da consulta. Chegou na hora dela. O médico passou mal. O médico passou mal, gente. Vocês acreditam? É um tal também de, às vezes, chegar na sua vez de atender, a energia cair. É um tal também de a pessoa do caixa que vai te atender, sair pro horário do almoço bem na sua vez, sabe? Fecha o caixa bem na hora. Olha, eu no banco, não. Então, no supermercado, eu sou aquela pessoa que, na minha vez, dá um problema no caixa. Sabe? Uma delícia. Então, eu lá... Normalmente, também, isso acontece quando eu tô com pressa. Que é pra, né? Caprichar mais ainda na situação. Ó, o primeiro pedido tá pronto. Então, só repetindo aqui. Esse pedido vai pela Shopee, pra Josiane, da cidade de Osasco, São Paulo. Próximo pedido é um pouquinho maior, né? E ele vai para Rafaela, da cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Engraçado, tá entrando bastante pedido pra Lauro de Freitas na Bahia, né? Tem umas pessoas de Lauro de Freitas que tão gostando e me assistindo, hein? Tô muito feliz por isso. Então, o pedido dela é um pouquinho maior? É o dobro, né? Dez de cada. Todos feitos com muito carinho. Né? Eu espero de todo o meu coração... Coração, não. Coração. Que chegue super rápido por lá. Exatamente igual. Deixa eu de gravar os dois assim, juntinhos. Porque daí eu já faço um vídeo só com a mesma informação. E eu vou deixar o link da Shopee aí. Pra quem tiver interesse de conhecer a loja, de comprar alguma coisinha. Vou ficar muito feliz de te atender por lá. Então, voltando, né? Aí, é um tal de acontecer cada coisa que você fica assim, perplexa. Mas aí, o que que acontece, né, gente? A gente vai e dá risada. Dá risada porque a vida é uma comédia, né? E se você... Ah, tá. Eu tava falando assim que... Você já conversaram com pessoas? Às vezes, elas passaram pela mesma situação. As duas estavam juntas. Isso é verídico, tá? Uma conta rindo, dando risada e faz todo mundo rir junto. A outra conta numa raiva, morrendo de ódio. E aí, fica aquele clima chato. E é a mesma situação. O que muda? O que muda é só o jeito que você aceita aquilo que aconteceu, sabe? Não adianta você ficar remoendo que não vai mudar. E o fato da gente rir não significa que você não se magoou, não se importou. A gente se importa, né? Eu queria que tivesse dado tudo certo. Mas, não deu, né? Ou deu, de alguma forma. Sabe aquelas pessoas que... Eu sou essa, gente. Aquelas pessoas que dá certo no final. Mas, olha... É uma labuta. É um tremendo de um trabalho. Até chegar lá, você tem que pegar um ônibus aí. Tá indo tudo perfeitamente bem, você perde o ônibus. Seu ônibus atrasa. O pneu do ônibus furou. Aí, tem um acidente no trânsito que impede com que o ônibus passe. E você que saiu três horas adiantado vai chegar atrasado no seu compromisso, sabe? A história da minha vida. No final, dá certo. Mas, até lá, né? Rende umas boas risadas pra contar pra minha tia depois. Né? Ela fala assim, você não vai acreditar que aconteceu comigo. Aí, pronto. Antes, gente, dela terminar de contar a história, eu já dou risada. Porque eu sei que é dessas, né? É uma história que, na boca de outra pessoa, que seja uma pessoa, assim, mais triste... É... Ia ser triste. Ia ser uma história triste. Uma pessoa revoltada contando alguma coisa, sabe? Mas, na boca de quem sabe que não adianta também ficar revoltado porque a vida é assim mesmo. A gente ri junto, né? E, olha, eu vou te falar que essas pessoas que depois aprendem a rir das coisas que acontecem com elas mesmas, elas são as pessoas mais divertidas que tem, né? Porque a gente dá risada com ela, sabe? Não tá rindo dela, da desgraça dela. A gente tá rindo com ela porque é engraçado. Ninguém quer passar por essas situações. Mas, quando passa, eu falo assim, meu Deus do céu, você não vai acreditar. E pronto, aí conta. Eu adoro gente assim porque eu sou assim, né? Então, imagina, rende assim um dia inteiro, só de risada e conversa. Gente, tem história que a gente vai contar uma pra outra que a gente nem consegue terminar. Porque o trânsito, né? Até chegar lá no final da conversa, nem tem importância. Porque tudo que foi acontecendo no meio do caminho fez com que aquilo se tornasse uma verdadeira comédia mesmo, sabe? A gente fala aqui em casa que tinha um quadro no Fantástico que se chamava assim, ó, A Comédia da Vida Privada. E eu lembro que era aquela Adriana Pericedo, não me lembro agora direito. Mas era uma comédia mesmo e dava pra eu participar daquele quadro lá, acho que um mês inteiro, de tanta história que eu tenho pra contar. Ó, então, o pedido de Rafaela, de Lauro de Freitas, na Bahia. 40 unidades, pedidinho lá da Shopping. Vou colar a etiqueta. Vou colar desse lado agora. Vocês conhecem alguém assim, que conta tudo rindo? E conhece também alguém que conta tudo só com ódio no coração? Tem gente que lembra das coisas ruins que aconteceram, né? E não conseguem superar, né? Não conseguem ver como, ah, aconteceu, já passou e agora é vida que segue. Lembra com o mesmo ódio de quando aconteceu, né? Eu, na hora que acontecem algumas coisas, assim, extremamente chatas, eu fico morrendo de raiva também, né? Aí, depois que passa, eu fico pensando e lembrando. Não é possível. E eu também sou dessas pessoas que depois eu fico imaginando que eu deveria ter falado outra coisa. Por exemplo, ai, nossa, eu devia ter falado. Ah, falou isso? Então, eu devia ter falado isso. Ah, falou isso? Então, eu devia ter falado isso. Mas não, gente, eu... Toda vez me dá um bug, eu respondo lá na lata e vou embora, sabe? Depois eu fico pensando. Não devia ter vindo embora. Devia ter falado isso, 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 pronto. Na minha cabeça ia virar uma guerra aquilo lá. Ainda bem que eu não falei. Ó, pedido pronto. Bora pro próximo. Gente, já é outro dia, aqueles pedidos lá já foram. Eu ia até finalizar esse vídeo aqui falando bom crochê, mas eu tava ouvindo aqui o vídeo pra ver de onde que eu parei, o que que eu tava falando. E eu achei que o assunto tá tão engraçado, tá tão gostosinho, né? Tão leve, que eu decidi embalar um outro pedido de papelaria que ficou pronto pra poder continuar a conversa aqui com vocês. Então, primeiro eu vou mostrar o pedido, tá? Pra não esquecer, né, gente? Ó, esse pedido é da Adélia, da cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tá? Ela também pediu produtinhos de papelaria. Ela pediu o kit que vai com rótulos pra suplar, ó. Desenhos sortidinhos. Pediu aquele cartãozinho super fofo que é o do querida cliente. Cores sortidas, cores lindas, gente. Diga-se de passagem, não é mesmo? O cuidados, que é o modo de lavar. E o você merece todo o amor do mundo, gente. Ó, que fofinho. Esse cabecinho, cabecinho. Aí já vou colocar o brinde dela aqui por cima, pra ajudar a segurar. E bora continuar o nosso bate-papo, né? E ó, eu mostro bastante. Eu sei que fica um pouco repetido, porque são sempre as mesmas coisas de papelaria que eu vendo, tá? Mas, gente, pensa que esse é o pedido de uma pessoa que talvez esteja me assistindo e tá esperando pra assistir também a embalagem do pedido dela. Entendeu? Então, é todo um processo gostoso que existe, né? Pra quem assistiu 10 vídeos meus embalando o mesmo produto, não acha que talvez eu não deveria mostrar com tanto detalhe. Mas pro dono desse pedido aqui, ela acha. Então, cada coisinha que eu faço, eu faço pensando na pessoa que comprou. Essa pessoa, ela é exclusiva, tá, gente? Ela é importante, e eu penso sim, né? Muitas vezes eu envio algumas coisas sem gravar, sabe? E eu fico pensando, poxa, tomara que a pessoa não fique brava, tomara que ela não fique triste por eu não ter gravado. Porque é mais importante enviar do que gravar. Mas o processo, todo esse processo aqui do envio, ele faz parte também aqui. A pessoa se sente abraçadinha, porque é assim que eu penso, ó. Tô dando um abraço em formato de quê? De embalagem e de vídeo pra vocês. Então, gente, contando, conversando aí os causos, né? Ó, eu não comprei, não arrumei, não mexi, na verdade, nesse negócio. Tava aqui desse lado até agora, então vou ter que pegar o telas de tape. Vou usar uma brilhante. Tá fácil aqui. Então, né? Comigo acontece cada coisa, e quando eu conto assim, parece que só acontece comigo. Porque não é possível, né? Tipo, você chega pra ser atendida, o caixa fecha. Na sua frente tem uma senhorinha cheia de moeda. Que aí a pessoa do caixa vai contar uma por uma, sabe? Acontece uma discussão. Eu odeio quando isso acontece, mas acontece com frequência. Uma discussão entre o caixa. O caixa tá discutindo com o atendente. Ou então, gente, a pessoa do caixa tá discutindo com alguém do próprio trabalho dela, sabe? Por exemplo, o chefe veio e falou alguma coisa e ela não gostou. Daí fica lá um bate-papozinho, que dura ali uns 10 segundos, mas que é super chato pra quem tá ouvindo, né? E é bem na minha vez. Eles escolhem eu. Tô com cara de quem vai aguentar, então aguenta. Ó, na minha frente também acontece também no supermercado. Supermercado é ótimo pra esse tipo de raiva. Eu tô lá, né, guardando na fila, com ódio no coração, porque a fila não vai, mas aguentando firme e forte. Daí a pessoa que tá na minha frente esqueceu de pesar uma fruta. Ah, meu pai do céu, vai ela lá e tem que pegar a fila. Às vezes ela manda o filho, ah, filho, vai lá enquanto vai passando as coisas aqui do caixa, né? E aí ela passou a compra inteira e o bendito do filho não voltou ainda. Por quê? Porque tinha uma fila lá no negócio da fruta, né? E se tem uma coisa que não adianta, e com razão, tá? Concordo plenamente, é você chegar lá na parte da fruta e falar, ah, eu posso passar aqui rapidinho porque minha mãe já tá lá no caixa? Ou meu marido, ou eu mesmo já tô ali no caixa? Não, você não vai passar rapidinho. Sabe por quê? Porque todo mundo que tá lá na fila, também queria tá lá no caixa, tá? Então, você toma atento e vai pra fila, sai da fila do caixa e vai pesar os seus negócios. Ou então, você fica esperando. Mas aí, quem que vai passar a raiva? Eu. Porque eu vou esperar a pessoa pesar, e aquela pessoa que passou as coisas, ela fica lá e faz hora, não sei o quê. Oh, meu Deus. Acontece com vocês também? Gente, eu tenho cada história pra contar de supermercado, que eu vou fazer um vídeo contando história por história, bem detalhado pra vocês irem risada comigo, tá? Porque, que nem eu falei, ó, na hora é um ódio mortal da situação. Mas depois que passa, a gente ri. Quando eu conto os meus causos aqui e eu dou risada, não é porque eu não passei raiva, é porque eu passei tanta raiva que ficou engraçado, sabe? É um susto, às vezes é um susto. Eu falo assim, meu Deus, é uma raiva com susto, com você ficar abismado por ter passado por aquela situação, sabe? Porque tem coisa que não é possível, não. Parece que somos escolhidos a dedo. Eu, por exemplo, vou no caixa, aí eu escolho a fila que tem menos gente, né? A fila que tá menor. Ou então, eu sou aquela pessoa que fica olhando o carrinho, sabe? Das pessoas, pra ver. Essa pessoa aqui tá com o carrinho lotado. Vai demorar. Essa pessoa aqui tá só com alguns itens, assim. Ela não passou no caixa rápido, porque passou de 10 itens, mas vai ser rápido. E a verdade é que eu sou péssima pra essas analogias, leitura de comportamento, porque aquele cara que parecia que ia passar rapidinho é o que enrosca no cartão e não passa. Aquela pessoa que não tinha quase nada no carrinho é a pessoa que esqueceu de pesar a banana, né? Aquela outra que parecia que ia demorar uma eternidade, ela já passou faz tempo e eu tô lá. Ó, tem hora que parece até que ela olha de volta pra dar uma risadinha, porque ela viu que eu desviei do caixa dela porque ela tinha muita coisa. Fala a verdade, gente. Se vocês querem aí uma playlist só com causos, né? Desses horríveis, né? Horrorosos que acontecem comigo, vocês falam aí que eu acho que eu vou fazer uma playlist e deixar tudo separado lá, pra vocês darem muita risada comigo. E compartilha aí também, se vocês passam muita, muita raiva no supermercado, ou se é só um pouquinho básico ali do dia a dia. E, gente, eu fico imaginando as conversas de quem trabalha no supermercado. O tanto que elas devem ter de história, né? Porque, olha, às vezes a gente vai passar no caixa e tá aquela pessoa mal-humorada, com raiva. E eu não fico com raiva, não. Eu fico com dó. Fico pensando, gente, o que será que aconteceu, né? Quem será que passou antes de mim que fez essa mulher ficar com esse ódio todo? Né? Ainda bem que eu fui depois, porque eu não vi. Senão, tava nós duas na base do ódio lá, só passando as compras no mercado. Ó, gente, então, esse vídeo foi bem aleatório de novo? Foi, mas eu embalei meus pedidos, conversei bastante, falei com vocês aqui, ó. Se vocês chegaram até o final, curte esse vídeo agora no comecinho pra me ajudar. Ou, no comecinho não, no finalzinho. Se você não curtiu ainda, gente, faz favor, curte aí, por favor. E, ó, se aparecer anúncio durante os meus vídeos e vocês puderem assistir, se for um anúncio que você fala assim, ai, dá pra lá. Vou nem ouvir, mas vou deixar passando. Assiste aí, porque é através dos anúncios que o YouTube, ele paga os consumidores, os consumidores não, os criadores de conteúdo. Isso me ajuda bastante a me motivar a continuar reservando esse tempo pra criar conteúdo aqui pra vocês. Gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta essas histórias de supermercado e bom crochê! E aí Obrigado.